Ligando o equipamento, colocar uma placa de Petri abaixo do registro do equipamento, que deve estar aberto. Levantar o cabeçote e girá-lo no sentido anti-horário para liberar o orifício onde é colocado o tubo de crioscopia. Retirar o tubo de crioscopia do orifício e colocar lentamente a solução refrigerante, até que comece a gotejar líquido refrigerante na placa de Petri colocada abaixo do registro. Fechar o registro. Ligar o equipamento e aguardar cerca de 10 minutos para que o mesmo seja refrigerado, o que será indicado pela mensagem. Mais 8 Hortvet no display. Verificando a calibração do equipamento. Homogeneizar por inversão a solução padrão 0,000 graus Hortvet e adicionar cerca de 2,5 ml desta em tubo de crioscopia. Colocar o tubo no orifício e baixar o cabeçote até encaixar no tubo. Repetir a análise com a solução padrão. Menos 0,621 graus Hortvet. Verificar a média dos resultados encontrados na análise de cada uma das soluções para avaliar a necessidade de calibração. Calibração do equipamento. Pressionar a tecla M, Menu. O visor mostrará a opção Calibração, Não. Pressionar a seta para baixo e aparecerá Sim no visor. Pressionar E, Enter. O visor mostrará padrão A, 0,000. Homogeneizar por inversão a solução padrão 0,000, tomando cuidado para evitar a formação de bolhas. Adicionar cerca de 2,5 ml de solução padrão 0,000 a um tubo de crioscopia e inseri-lo no equipamento. Baixar o cabeçote e aguardar o fim da calibração, que será indicado pela mensagem Padrão A, OK, no visor. O visor mostrará padrão B, Menos 0,621. Levantar o cabeçote, retirar o tubo do orifício. Secar os sensores com papel absorvente macio. Repetir a análise com a solução padrão, Menos 0,621 graus Hortvet. Baixar o cabeçote e aguardar o fim da calibração, que será indicado pela mensagem Calibração OK, no visor. Analisando amostras. Limpar os sensores com um pedaço de papel macio. Adicionar cerca de 2,5 ml de amostra a um tubo de crioscopia e inseri-lo no equipamento. Baixar o cabeçote até encaixar no tubo. Quando a análise estiver concluída, o equipamento emitirá sinal sonoro. E o resultado ficará indicado no visor até que a nova amostra seja inserida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma